Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big e seja bem-vindo ao Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao comparativo que muita gente pediu aí, que é o Lenovo Z5 versus o Xiaomi Mi A2 Lite. Então, bora para o vídeo. Bem, do lado esquerdo nós temos o Lenovo Z5 e do lado direito nós temos o Xiaomi Mi A2 Lite. Ambos rodam Android na versão 8.1. Na questão de tela nós temos 6.2 polegadas, no Lenovo Z5, de resolução 2246x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3. Já no caso do Mi A2 Lite nós temos uma tela de 5.84, de resolução 2280x1080, tecnologia IPS, proteção Gorilla Glass 3 e o PP-432. Na questão de processadores nós temos no Z5 o Snapdragon 636, 8 núcleos, 4 de 1.8, 4 de 1.6, GPU Adreno 509. No Mi A2 Lite, Snapdragon 625, 8 núcleos, 8 de 2.0, a GPU Adreno 506. Bem, na questão de câmeras nós não temos muitas informações sobre as fabricantes do Lenovo Z5, as fabricantes que ele usa na câmera. Mas bem, temos as informações de megapixels, a traseira possui 16 e um auxiliar de 8 e a frontal 8 megapixels. Vale lembrar que ela grava em 4K a 30fps e o flash é somente o traseiro. Já no Mi A2 Lite nós possuímos as informações, a traseira é fabricada pela Sony, a frontal pela Omnivision. A traseira possui 12 megapixels e auxiliar de 5 e a frontal possui 5 megapixels. Ele grava em 1080p a 30fps e também só possui o flash traseiro. Na questão de memória RAM e memória interna, o Z5 possui 6 GB de RAM do tipo DDR4 numa frequência de 1333 MHz. E aí tem duas versões, 64 GB ou 128 GB de memória interna e ele não possui slot para cartão SD. Então se você é uma pessoa que precisa de cartão SD, o Lenovo Z5 não te atende. Já o Xiaomi Mi A2 Lite possui 3 ou 4 GB de RAM do tipo DDR3 numa frequência de 933 MHz. Memória interna 32 ou 64 GB, expansível até 256 GB. Bem, na parte conectividade nós temos o slot Dual Chip para o Lenovo Z5, como ele não tem entrada para cartão SD, ele não tem baia híbrida. O Bluetooth é o 5.0, Wi-Fi ou ABGN AC em 2.4 e 5 GHz. Possui GPS, AGPS, GLONASS e Beidou, 4G que funciona no Brasil e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Já o Mi A2 Lite, ele possui entrada para 2 chips e o cartão SD, ou seja, o slot dele possui 3 entradas. Então se você é uma pessoa que precisa usar 2 chips e um cartão SD, o Mi A2 Lite é a escolha certa para você. Bluetooth 4.2, Wi-Fi, ABGN em 2.4 e 5 GHz, infravermelho, GPS, AGPS, GLONASS, 4G que funciona no Brasil e entrada micro USB 2.0. Bem, na parte de sensores nós temos um quadro igual para os dois lados, eles possuem sensor de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Falando de bateria, agora nós temos uma capacidade de 3.300 no Lenovo Z5, fabricado pela Lenovo, com uma entrada de energia de 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A. Possui Quick Charger e a bateria não é removível. Já no Mi A2 temos uma capacidade maior, 4.000 mAh, fabricada pela Charmin, com uma entrada de energia de 5V 2A, possui Quick Charger e a bateria não é removível. Na parte de design nós temos botões virtuais, um corpo de alumínio e vidro no Lenovo Z5, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, aurora e azul e um peso de 165 gramas. Já no Mi A2 Lite possui corpo em alumínio, alto-falante na parte de baixo, disponível nas cores preto, ouro e azul e um peso de 178 gramas. Bem, chegamos na parte que define um dos pontos que eu levo em consideração, que é o custo-benefício. Vale lembrar que a nota é obtida a partir da pontuação do Antutu, dividido pelo valor do aparelho. Bem, eu usei quais versões? O Lenovo Z5 usei a versão de 64GB com 6GB de RAM e o Mi A2 Lite a versão de 4GB com 64GB, para poder o máximo que possível igualar os dois. Z5, valor R$ 1.050, nota de custo-benefício R$ 109.52. Mi A2 Lite, R$ 900 de valor, nota de custo-benefício R$ 85.13. Vale lembrar que o link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Bem, chegamos finalmente na parte que define quem ganhou e quem perdeu, mas vamos ao primeiro tópico. No quesito tela, temos telas iguais, mesma resolução, mesma proteção, só muda o PPI porque o tamanho do aparelho diminui em comparação do Mi A2 ao Lenovo Z5. Só que 30 de DPI a mais, ou PPI, chame como você quiser, não justificam dar uma vitória porque é muito pouco, é menos de 10% do total. Ou seja, deu empate no quesito tela. No processador, o Snapdragon 636 é melhor do que o Snapdragon 625, até porque o Snapdragon 636 veio justamente para essa gama de celulares intermediários. Câmera é um tópico que eu sei que muita gente vai discordar, mas eu espero que vocês entendam o meu ponto. Eu sempre gosto de ver as câmeras não pelo dispositivo, mas sim pelo modelo. Eu gosto de pesquisar sobre o modelo da câmera para ver o que ela consegue te oferecer. Até porque se a gente pegar, por exemplo, o Mi A2 usa IMX486. Se a gente pegar um 625 com um IMX486 de câmera traseira, ele não vai mudar a imagem, não importa o celular que você coloque. Pode mudar o software, pode ter melhorias, mas a imagem pura não vai mudar. Mas enfim, em comparação direta à câmera do Lenovo Z5, pelo que eu vi nas análises gringas, né, as análises de outras pessoas, eu pude ver que a câmera dele se assemelha muito ao IMX486. Claro, menos no quesito gravação 4K que o IMX486 não suporta. Tá, mas eu daria empate nas câmeras traseiras porque eu diria que em percepção de cores é quase a mesma coisa. E até mesmo na gravação em 1080 você não nota muita diferença, mas o cenário muda na câmera frontal. Câmera frontal do novo Z5, ela consegue captar muito mais detalhes do que a frontal do Mi A2 Lite. Até porque a frontal do Xiaomi é uma Omnivision. Omnivision, ela tá conseguindo fazer com câmeras melhorzinhas agora, mas esse é um sensor antigo, então em comparação com o Z5, o Z5 ganha na câmera frontal. Ou seja, empate na traseira e ganho na frontal, ganho na câmera para o Z5. Memória RAM e memória interna, bem, 64GB com 6GB RAM para o Z5, 4GB e 64GB para o Mi A2 Lite, Vitória para o Z5 porque ele tem mais RAM. Conectividade, eu sei, o Lenovo Z5 possui a versão AC do Wi-Fi, pra quem não sabe, AC é alta velocidade, é 1.2 GB por segundo, ele possui o Bluetooth 5.0, só que o Xiaomi Mi A2 Lite possui o infravermelho, isso, cara, é um adianto de vida que você não tem noção quando você usa coisas que tem infravermelho muito durante o dia, como projetores, televisões, você configura uma vez e pronto. Até mesmo no próprio sistema da Charme tem um aplicativo pra isso. Você consegue ali salvar os seus dispositivos, digamos que você seja professor, você dá aula em 5 salas, 6 salas, você consegue salvar ali cada projetor de cada sala, e pronto, você só nomeia, você entra na sala, apertou ali, você controla o projetor pelo seu celular. E isso é incrível, então, a conectividade ganha por causa do infravermelho. Na questão de bateria, o Snapdragon 636 é mais econômico do que o 625 em alguns aspectos, mas ele não consegue superar 700 mAh a mais, coisa que o Xiaomi Mi A2 Lite tem. Vitória na bateria para o Mi A2 Lite. Bem, já no custo-benefício as coisas mudam um pouco, 24 pontos mais ou menos a mais do que o Xiaomi Mi A2 Lite. Então, vitória para o Lenovo Z5 no quesito custo-benefício. Ponto-ação final, 4 pontos positivos para o Lenovo Z5, 2 pontos para o Mi A2 Lite. Mas isso, no final, quem decide é você. Qual dos dois você compraria? Responde aqui no card ou nos comentários, e vai lembrar que o link para os dois está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Bem, mas foi isso. Espero que você tenha gostado do comparativo entre o Lenovo Z5 e o Xiaomi Mi A2 Lite. Se você curtiu, deixa aquele like, se não é inscrito, se inscreve. Vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde é o cupom de desconto de dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo junto com a loja no Mercado Livre. Mas foi isso. Valeu, falou e até a próxima.